A equipe da TV Guaranhense esteve hoje participando da entrevista coletiva convocada pelo prefeito de Pacajus, Marcos Paixão, que esclareceu um pouco sobre a situação econômica do município e lançou medidas para reduzir os gastos da administração municipal. Bem, na saúde, o que ainda está lento no repasse, são as reformas do esporte de saúde. Nós decidimos que era importante construirmos uma rede de atenção básica forte no município de Pacajus. Uma rede de atenção básica forte, com um bom equipamento de infraestrutura adequado para atender a população, tanto para quem vai ser atendido como paciente e quem vai atender como profissional, nós entendemos que é uma saída para o fortalecimento da atenção básica. Nós entendemos que os primeiros sintomas de qualquer enfermidade que a população venha a ter, ela se dirige diretamente ao porto de saúde. Isso, consequentemente, vai desafogar o hospital, é onde o hospital é o nosso maior gargalo, porque a demanda é muito grande e o recurso não é suficiente. Então, nós decidimos fazer com que os postos de saúde sejam um ponto principal de atendimento. E em alguns postos de saúde, os recursos não estão chegando, e os repassos não chegarem ainda. Por exemplo, nós temos aí o Tucum, depois do Tucum, que precisa da continuidade, o Alto da Boa Vista. Nós temos aí, nós temos obras no Bangué 1, Bangué 2, no Croatá 2, Coaçu. Nós temos obra aí, o Pagéu nós já concluímos. E nós temos obra no Aldeia Parque. Então, alguns postos estão sofrendo. Outra obra que é importante para Pacaju é a entrada da cidade. A obra iniciou, é uma obra nova, não é uma obra antiga. Acho que está com 30 dias, mais ou menos, 40 dias. 45 dias que a obra iniciou. Mas nós já estamos nos antecipando para que não haja um desgaste do ponto de vista desse repasse. A empresa já fez a primeira parte dela, já fez a medição, levou para a Caixa Econômica, que é o órgão que fiscaliza a obra, é o órgão que repassa o recurso. Porém, foi nos dada uma data que a partir do dia 18 é que esse repasse da primeira medição será feito. Então, mediante a situação que se está instalada, eu já tenho essa preocupação, pelo menos de um passado do dia 18. Já era para ter sido feito repasse para ela continuar a obra, mas não repassou. Então, são essas obras que eu tenho a preocupação de que não demore muito, porque faz com que a população venha a sofrer.